Olá malta, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Sega Cenas e hoje vamos falar de Assassin's Creed. Bom, vocês já sabem, Assassin's Creed Shadows e todo o barulho que está a dar em volta do jogo. No dia da apresentação, como eu já vos falei no vídeo anterior, eu já sabia que ia dar bronca por causa destas agendas do Woke e de tudo, desta história toda que nós temos hoje em dia. Já se sabe perfeitamente a pessoa que escreveu isto, já se sabe perfeitamente quais são as suas intenções. A pessoa é esta, já se sabe que tem ligações à Sweet Baby Inc. Já sabemos tudo para onde ela quis ir. Qual é o grande resultado no meio disto tudo, no meio deste caminho que ela optou? O grande resultado foi que depois do trailer, não só houve aqueles montes de dislikes massivos, mas houve também uma quebra muito grande, de mais de 15% caiu em flecha, como estão a ver, e este foi o resultado do trailer de Assassin's Creed Shadows. Mas aquilo que mais interessa é o que não se está a falar, que é como é que é o jogo? Como é que vai ser o jogo? A única coisa que eu ouvi falar em relação a isso foi se o mapa, como é que era o mapa e o mapa poderia ser algo mais perto do que era o Assassin's Creed Origins. E se for assim, é a escolha perfeita, na minha opinião. Nós temos o Assassin's Creed Odyssey, que estou a jogar neste momento, e atenção, é um jogo que apanhou uma fase inicial aqui do canal, e eu na altura, para quem segue o canal desde o início, que serão poucos obviamente, nessa altura eu critiquei, porque claro, critiquei o sentido daquilo ser um bocado do 300, do 300, Sparta, this is Sparta, claro, é muito isso, e acaba por fazer um certo sentido, porque também a história é contada a partir daí, do que foi a questão do Leonidas, e dos 300, e Terminopoli, e lá como é que diz aquilo, e para aí afora, e não, não é uma questão histórica, mas uma questão de fantasia, porque envolve, claro, medusas, isto e aquilo, ainda não esquece a parte, mas tenho a noção disso, e a verdade é que o jogo é, visualmente, é lindíssimo. Um mundo aberto de outro mundo, que eu estou a jogar na Xbox Series S, vê-se de escândalo, vê-se bonito, a água, as pedras, o ambiente, tudo aquilo é magnífico. Critiquei na altura essa questão de estar muito, parecer muito 300 e pouco Assassin's Creed, mas a verdade é que isso está muito bem, e estou a gostar imenso do jogo, apesar dele não ter essa coisa mesmo de Assassin's Creed, porque ele aqui não pretende ser aquele Stealth, mas sim, um mundo aberto, a que eles chamam de RPG, porque hoje em dia chamam de RPG, tudo, por ter um nível de aumento, uma árvore de habilidade, já é RPG, aliás, Hell, eles chamam OL Divers 2 RPG, portanto, vocês já sabem, porque é que eu estou a falar disto tudo. Com esta história do Assassin's Creed, em relação a isso, do criticarem o jogo pelo Yasuke, e pela Assassin's Creed, a Kenin, o Shinobi, o whatever, essa parte é o menos, porque meus amigos, vamos todos concluir aqui uma coisa, e essa é a grande comparação, como é que era antigamente, tudo isto, meus amigos, é efeitos da internet, é o que temos, não, não vai mudar, a Ubisoft, nessa qualquer coisa, já está alguém pronto a matar a Ubisoft, e aquilo que pouco mais interessa é o que pouco se fala, como é que será o jogo. E é aí sim que eu quero dizer que eu vou jogar e tirarei as minhas conclusões, e o Assassin's Creed Origins foi brilhante, o Valhalla é grande demais, se calhar, mas, lá está, whatever, voltando a isso, o que é que eu queria dizer, então é que, realmente, eu decidi voltar ao Assassin's Creed a fundo, a fundo, jogá-los todos, e aqui temos uma questão que é uma das perguntas que eu quero incluir neste vídeo, e que gostaria que vocês deixassem na caixa de comentários, qual é para ti a ordem correta para jogar Assassin's Creed? Será pela ordem cronológica, ou por ordem de lançamento dos jogos? Qual é, na tua opinião? Eu, para mim, seria a ordem cronológica, porquê? Porque, por uma questão de história, de não estar sujeito a ver algo num vídeo, numa cinemática, que foi explicado antes e eu não vi, estão a ver, para não cruzar com coisas que não estão cronologicamente construídas, não é? Porque não estar a ver algo que ainda não foi, ainda não aconteceu, por aí. Mas sim que há pessoas que têm muito mais preferência, e eu aí entendo, pela ordem de lançamento. Porquê? Precisamente pelo problema que eu encontrei nesta história toda. Sim que eu tomei essa iniciativa de jogar os Assassin's Creed todos outra vez, mas por ordem cronológica. Eu comprei a Playstation 3 na sua altura para jogar Assassin's Creed 2. Esta é que é esta. E comecei pelo 2, depois é que fui à loja e acabei por comprar o primeiro. O primeiro, para mim, continua a ser o Assassin's Creed perfeito, porque aquele é que transmite a ideia do que é mesmo Assassin's Creed, com a cena do Altair, é aquilo que é suposto de ser, mas tem um problema muito grande que eu encontrei nesta história toda que eu vos quero contar, que é, eu peguei no 2, tenho na Switch, tenho aquela Ezio Collection, depois tenho o Rebel Pack e o Assassin's Creed 3, whatever, são vários jogos. Comecei no Assassin's Creed 2 na Switch e, meus amigos, por mais que, sim, o Ezio fosse esse melhor assassino e que toda a gente vai recordar a cena do Ezio, está muito complicado jogar, mas muito complicado. Porquê? Não pela sua história brilhante, que é brilhante, mas pela sua jogabilidade. E há pessoas que preferem jogar por ordem de lançamento precisamente por causa disso e eu compreendo totalmente. Porque assim que eu joguei o Assassin's Creed 2, já o terminei na Switch, perdi logo vontade de jogar o primeiro, que ainda é pior em termos de jogabilidade. Eu já tinha problema em jogar jogos de PS3 ou daquela altura, dessa geração, e agora compreendo mais. E mais uma vez, aqueles que me vierem criticar remakes, é só para ficarem a saber que eu tenho vontade de vos ganar. Porque o Assassin's Creed 2, o Brotherhood, o Revelations menos, mas também precisava, precisam de remakes com mecânicas jogáveis. Eu chego a estar num telhado, quero saltar, ele desce, quero ir seguir pelo caminho da direita, ele vai pelo da esquerda porque tocaste ali um bocadinho. A jogabilidade já não está acessível neste momento. E aí sim, que como eu estou a jogar o 2 na Switch e estou a jogar o Odyssey na Xbox, quando chega o da Xbox ou o Odyssey, é da noite para o dia a diferença. Uma jogabilidade suave, com mel, suave. Brutal. Nada comparado com aquilo. Nada. Sim, necessita remakes. Como eu vos disse há bocado, eu comprei a PS3 para jogar Assassin's Creed 2. Eu comprei Assassin's Creed Brotherhood, o 3, o Black Flag, o Rogue, tudo de lançamento pré-reserva. Pré-reservados, todos esses, na sua altura. Estava a fundo naquela série. Agora, já passei o Assassin's Creed 2. Não, não consegui jogar o Brotherhood nem o Revelations. Passei diretamente para o Black Flag, que gostaria de estar a jogar esta versão, mas não posso porque o disco está um bocado arriscado e a Wii U já não o reconhece. Mas eu vou arranjar um que esteja em melhor estado. Então estou a jogar o Black Flag na Switch, tem essa coisa de poder-lo jogar portátil. Perfeito. Em relação a outros jogos que eu vou querer jogar, o que eu vou fazer é assinar o Ubisoft Plus, durante o tempo que eu precisar para jogar estes jogos, que é para jogar o Mirage, que eu não joguei. Na sua altura, o Unity, que saiu ao mesmo tempo que o Rogue, eu comprei o Rogue porque tinha PS3, em pré-reserva. Mas não comprei o Unity porque ainda não tinha PS4 naquela altura e, portanto, não joguei o Unity. Por mais que fosse o lançamento escandaloso que foi, com os bugs que adotou a Boogie Soft, incrível. Então vou ter que voltar ao Unity e o Syndicate, que eu não joguei. E quero jogar o Mirage, que eu também não joguei. Eu achei isto brilhante. Este é, finalmente, como eu vos disse, o Assassin's Creed, que toda a gente queria. Ambientado no Japão. Embora eu, como eu já vos tenha dito, agora chega tarde. Chega tarde porque há muitos jogos. Há Sekiro, Track to Wyoming, Há Wulongs, Há Jesus, Ghost of Tsushima, Nioh. Há tanta coisa que agora este acaba por chegar tarde. E as pessoas estão muito mais focadas naquilo que é a porra das agendas do que no jogo, que é aquilo que mais interessa. Mas isto, como eu vos disse, é resultado da internet. E nada vai poder mudar isto. E a Ubisoft está num ponto que não deveria jogar com isto. Então mete uma rapariga que, voltando a isto do Shadows, a rapariga que está anexada àquelas agendas, como se provou pelo seu Twitter e por outras coisas. Metem uma produção de milhões nas mãos de uma pessoa que está a comprometer isto. Se calhar, se fosse aquela pessoa original... Ai, não me lembro o nome dele. Que teve naqueles Assassin's Creed, foi despedido e depois lá voltou. E depois isto é o Ubisoft de Quebec. E o Ubisoft do Quebec já sabemos. Enfim, o jogo parece tudo muitíssimo bem. Eu acho que vai ser brilhante. Mas aqui sim que temos outra polémica, que é a questão das reservas, dos preços que vai ter. Este jogo vai custar 80 paus, não é brincadeira. E depois, por vos darem mais uma coisinha ou outra, vai para os 120 e por aí a fora. É incrível. Sim, eu estou a jogar no Odyssey e vocês, atenção, podem comprar XP. Essa é a história que já sabemos todos. Comprar XP, quer dizer, vocês estão a jogar um jogo que é longo, mas estão a comprar coisas para o tornar mais curto, que é uma coisa incrível. Sim, porque no Odyssey eu estou a encontrar esse problema, porque eu quero despachar o jogo. Não quero estar a jogá-lo a fundo, quero fazer o principal. Mas a verdade é que se vocês não fizerem certas missões, não conseguem XP e vocês vão precisar ter esse XP para as missões principais. E isso é muito complicado. Bom, enfim, voltando a esta questão de Assassin's Creed. É muito complicado neste momento vocês quererem jogar a série do Assassin's Creed completa, por as razões que eu vos dei, por uma questão de jogabilidade. O que eu tive que fazer, como eu vos disse, foi ter que ignorar o Brotherhood e o Revelations, o 2 e o primeiro, porque o 2 a mim disse-me tudo. Aquela jogabilidade já não é acessível. São jogos, vão precisar de remakes. Sugestão, e deixem na caixa dos comentários se vocês acham o mesmo. Sugestão para a Ubisoft. Próximo lançamento de Assassin's Creed, para além disto do Shadows, comecem a pensar em trabalhar num remake dos primeiros Assassin's Creed. Honrem essa história do Edgit, que as pessoas tanto apreciam, da personagem que as pessoas tanto apreciam e que lhes diz tanto no que é a série Assassin's Creed, sem borrar a escrita, sem entrar nestas coisas. Agora também não é só a questão de jokes e de agendas, também dizem que há certas estruturas que são mais chinesas do que japonesas. Ou, por exemplo, o que está na capa, que a forma de agarrar a katana já não é, está mal feito, o japonês não faz isso. Bom, não sei, os japoneses estão muito incomodados com esta situação também e isto não é ao que se pretende do Ubisoft. Agora, em relação ao jogo em si, eu não tenho dúvidas nenhumas. O Assassin's Creed Valhalla foi o meu primeiro jogo da Playstation 5, quando eu a tinha. foi o primeiro jogo, foi o jogo com que eu estreiei a console. Achei o jogo espetáculo, ele é demasiado longo, não joguei até ao fim, porque senti-me demasiado absorvido pela, vá lá, por isto de já ser um bocado demais. Mas o jogo em si é brilhante, a jogabilidade, a forma como se vê, tudo. E vou voltar ao Valhalla, porque esse sim permite-me jogar nas melhores condições. Agora, voltar àqueles Assassin's Creed, o primeiro, o segundo, Brotherhood, o Revelations, não tanto, mas vou incluir. Estes 4, então, é extremamente complicado, extremamente complicado, extremamente, por essa questão pura do que é a jogabilidade. Para já, Assassin's Creed Valhalla, Black Flag, não é este que eu estou a jogar, dou eu, perdão pelo reflexo, estou a jogar a Switch, a versão da Switch. Este sim que é um Assassin's Creed que tu podes jogar, daqueles antigos. A jogabilidade muito melhor, visualmente, muito melhor. Um mapa, aí sim que foi o primeiro grande mapa aberto. brilhante. Não foi o primeiro a incluir esta questão naval, esse sim foi o Assassin's Creed 3, que é um jogo que também comprei, pré-reserva no seu dia, mas que não me agradou e não agradou a muita gente, mas que tem coisas bem feitas e que, enfim, e que acaba o Black Flag e o Rogue e o... e aquele que era o DLC do Black Flag, o Liberation, não. Bom, isso tudo acaba por ser antes do 3. O Assassin's Creed Rogue, que tem aquele momento em Lisboa, durante o terramoto em 1700 e tal, que é uma questão que, na sua altura, deixou-me perplexo e que eu disse uau, isto está muito fixe. Eu vi as pessoas a gritar, ajude-me e socorra em português e o assassino a fugir de Lisboa, com aquilo tudo a desbornar. Brilhante. Grande série, mas que as coisas estão neste momento pelos caminhos que não deveriam de ser. As pessoas gostam de criticar já o Ubisoft por tudo e por nada, assim que meteu as patas no Unity, meteu as patas no Syndicate, embora o Syndicate, tanto quanto eu sei, quanto eu saiba, o jogo é muito bom, apesar de ter as suas coisas. Há uma certa... o pessoal já está um bocado cheio disto. Mas o Assassin's Creed Origin, sobretudo, esse, trouxe bem a cena de volta e faz tudo muitíssimo bem em um grande jogo. Acho que este do Japão, lá está como eu vos disse, o pessoal não está a falar do jogo em si, está a falar de outras coisas exteriores. E sim, por mais que o Ubisoft vá lançar whatever, toda a gente vai criticar, matar o jogo, ainda ele não saiu, já está morto. Porque é assim que está o Ubisoft neste momento. E o Ubisoft vai perder mais com isto e vamos ver se não vão entrar num... Porque está muito perto, eu sou mesmo no fio da navalha, de entrar num momento muito complicado e depois, claro, serem comprados, por exemplo, pelo Xbox. Que é o que vai acontecer. Enfim... Assassin's Creed, o que é que vocês acham? Vocês já tentaram fazer isto? De voltar a jogar? O que é que vocês acharam nessas jogabilidades dos jogos antigos? Qual a ordem que vocês acham que deva ser jogada? Pela cronológica ou pela ordem de lançamento? E, portanto, é este um par de coisas que eu queria falar sobre Assassin's Creed, que acho que, como eu vos disse estou no Odyssey, acho perdente. A imensidade daquilo é demais. Fiquei bastante admirado com as questões dos artefactos. Naquela altura eles já tinham... E estamos a falar de 300 e tais antes de Cristo. E ali seria mesmo o primeiro, em termos de cronologia, em que começamos a ver que já naquela altura havia esses traços da civilização que ainda seria muito mais antiga do que isso. Só de imaginar, incrível. Enfim... O que é que vocês acham desta história toda? E claro, por último, o que é que vocês acham? Mas o que é que vocês acham desta história toda em relação também àquilo que é a internet? É incrível! Já não estamos a discutir a qualidade do jogo, que eu acredito que o jogo vai ter qualidade! Mas não! Estamos nesta história do Yasuke, que era um personagem... Ai, que o Yasuke... Andaram a mudar a Wikipedia... Não! O Yasuke não foi samurai! O Yasuke era um moçambicano que chegou adulto ao Japão! Os samurais são treinados desde pequenos para isso! E muito menos o Nobunaga-san ia pôr um gajo qualquer caído assim do nada! O Nobunaga-san tinha o Yasuke como um cãozinho de estimação que é por ser diferente! Era o gajo que abanava o Nobunaga-san quando ele tinha calor! Mais nada! Eu sei que custa ouvirem isto desta maneira, mas é verdade! Não há nada na história que indica que ele fosse samurai! E tu não! Não podes ser samurai assim do nada! E não, tu não és o Tom Cruise! E ele não é o último dos samurais! Ok? Damn! Mas essa não é a questão! O mais importante é o jogo! E isso não estamos a falar! Portanto! Assassin's Creed! Era isto tudo que eu tinha para falar! Em breve vamos falar de outras coisas! Hellblade 2 já está aí! Já estou a jogar! Brilhante! Visualmente brilhante! Já se esperava! Bom! Falamos disso noutra altura! Sega-se em nós off! O único representante do Joy-Con Boys! We them boys! E estou fora! Fui!